Olá, companheiros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários e sócio-educativos, boa tarde, aqui é o Mendonça. Estou vendo aí, circulando um vídeo aí, passando o cerol no coitado do deputado Gonzaga, dizendo que foi ele que atrapalhou, atrapalhou a reinserção dos militares do país inteiro no sistema de proteção social. Mentira! A FENEME é que fez uma proposta e encaminhou para o governo, proposta lá, sem ouvir todos os envolvidos, como sempre, dois coronéis lá do sul, fizeram essa proposta, e a proposta, ela simplesmente retira a situação que nós estamos. Hoje, o nosso Instituto de Previdência, o nosso Instituto de Previdência, ele tem fundamento constitucional, Então, o nosso Instituto de Previdência e Servidores Militares do Ordem, ele tem a marra na Constituição, e ele só existe por causa disso. Vários governadores já tentaram acabar com o nosso Instituto, mas tem a previsão constitucional de nós termos o Instituto próprio. O que o Gonzaga está fazendo é isso, ele quer o Instituto de Proteção Social para todas as polícias e bombeiros, mas do mesmo jeito que foi previsto para o Exército, com a marra na Constituição, com a marra na Constituição, e ele está certo. Porque, se isso fica previsto só numa lei federal, uma lei federal é mais fácil de ser revogada do que uma Constituição que precise de 308 votos. Nós estamos, é no caminho certo, parabéns, Gonzaga. Se o Bolsonaro quer dar o mesmo tratamento para os policiais e bombeiros militares com as Forças Armadas, ele tem que fazer, é na Constituição, é na Constituição. Não é em lei ordinária, não? Não é em lei ordinária, não. Por que as Forças Armadas vão estar lá o sistema de proteção social deles na Constituição e o nosso não? Nós queremos o mesmo tratamento. Chega do complexo de vira-lata. Chega-se do complexo de vira-lata. Então, num primeiro momento, as pessoas estão reclamando, mas depois elas vão aplaudir. Está na hora dos comandantes gerais, dos nossos deputados, dessa feneme, exigir igualdade plena, plena, na Constituição, com as Forças Armadas. É isso. Não é meio termo, não. Então, parabéns, Gonzaga. Nessa aí você mandou bem. Um abraço.